Eu só escrevo de coração Pra passar visão pros emocionados Dinheiro não é tudo no mundo Sua conduta vale mais que alguns trocados Não muda minha ideologia É o consciente que tem que reinar Vou cantar a realidade e mostrar a verdade Que os menor tem que aturar O sistema é falho, os menor dá trabalho Aprendeu com esse louco o mundão Confiança é pra pouco, o sistema é show Se os moleque é tudo disposição O pai abandonou a coroa, cuidou Mas era criticar a situação Cançou de ver sua coroa chorar Por faltar um leite e um pão Mas não se empolgou, o menor sonhador Pensou em os progressos de milhão Não é feita, é errada, nós não dá mancados Menor adquire o dom Não são a deita pesados, consciente Bala só escrevo de coração Dinheiro é consequência e eu tô ciente Não escrevo pelo cifrão Eu só falo a verdade pros emocionados Que tá de tocar no mundão Acha que é o corre, é o primeiro que corre Se o bagulho fica doidão Bandido de radinho, boizão, enrustido Que acha que tem disposição Fala pra caralho, mas quando me tromba Muda até de direção Sou o certo e o correto, nós anda discreto Sempre esperto com os vacilão Nós sabe sair, nós sabe chegar Humildade prevalece irmão Agradeço o Senhor por mais um dia Sem palavras é só gratidão O dinheiro tá pouco, eu tô atrás do troco Almejando a vitória pros irmão Que não me abandonou e que sempre fechou Os moleque é tudo disposição DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu só escrevo de coração Pra passar visão pros emocionados Dinheiro não é tudo no mundo Sua conduta vale mais que alguns trocados Não mudo minha ideologia É o consciente que tem que reinar Vou cantar a realidade Mostrar a verdade Que os menor tem que aturar O sistema é falha Os menor dá trabalho Aprendeu com esse louco o mundão Confiança é pra pouco O sistema é choço Os moleque é tudo disposição O pai abandonou a coroa Cuidou, mas era criticar a situação Cançou de ver sua coroa chorar Não falta um leite e um pão Mas não se empolga o menor sonhado Pensou em os progressos de milhão Não é feita errada Nós não dá mancados Menor adquire o dom Lançam azeita pesada uns conscientes Bala só escrevo de coração Dinheiro é consequência e eu tô ciente Não escrevo pelo cifrão Eu só falo a verdade pros emocionado Que tá de tocar no mundão Acha que é o corre É o primeiro que corre Se o bagulho fica doidão Bandido de radinho, boizão Enrustido que acha que tem disposição Fala pra caralho Mas quando me tromba Muda até de direção Sou o certo e o correto Nós anda discreto Sempre esperto com os vacilão Nós sabe sair Nós sabe chegar Humildade prevalece irmão Agradeço o Senhor por mais um dia Sem palavras é só gratidão O dinheiro tá pouco Eu tô atrás do troco Almejando a vitória pros irmão Que não me abandonou e que sempre fechou Os moleque é tudo disposição